Fim de semana, como sempre, marcado por acidentes. Infelizmente, o José Alex Barbosa, de 36 anos, morreu no fim da tarde de ontem, na Alameda Cosme Ferreira, no Zumbi, na zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, o motociclista teria tentado fazer um retorno na via para pegar outra faixa, usando uma faixa para pedestres no canteiro central da via e acabou sendo atingido. Vamos ver. Olha, o acidente foi lá na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares 2, na zona leste aqui da capital. O que acontece, segundo testemunhas, é que o motociclista José Alex Barbosa, de 36 anos de idade, tentou aí fazer uma manobra proibida. Ele tentou fazer um retorno na via para ter acesso a uma outra faixa. O problema é que ele utilizou uma passagem de pedestres no canteiro central, infração que, aliás, é muito comum, principalmente pelos motociclistas aqui na nossa capital. E aí, quando ele chegou próximo a uma faixa de pedestres, um veículo que passava pelo local não conseguiu frear e aí se chocou na traseira da moto. O motociclista José Alex, de 36 anos, foi arremessado a uma árvore do canteiro central e, infelizmente, morreu na hora. O detalhe é que o capacete dele, ao invés de estar na cabeça, o capacete de segurança, estava no cotovelo, o que também tem sido comum. A gente tem visto muito aí nas ruas os motociclistas andarem com o capacete no cotovelo. Segundo testemunhas, o José Alex, ele era irmão de um sargento da polícia militar aqui do Amazonas. Eu volto com você aí no estúdio. Infelizmente, o que a gente mais vê é cotovelo protegido por capacete. Em vez de estar lá na cabeça, está no cotovelo. Como é que pode a pessoa ter coragem? Eu, quando eu dirijo um metro, nem chego a dirigir, eu ligo o carro. Se eu não tiver com o cinto de segurança, eu já acho que vai vir alguém bater atrás de mim e que eu vou acabar com o meu peito no volante. Então vamos usar o capacete na cabeça. É para isso que serve o capacete. São 12 horas e 12 minutos, não acaba por aí não. Na BR-174, uma mulher de 40 anos parece que dormiu ao volante, entrou na contramão e acabou batendo o carro que ela dirigia contra uma carreta. Ela morreu na hora. O acidente aconteceu no quilômetro 8, da estrada que liga Manaus a Presidente Figueiredo, o que causou mais de 5 quilômetros de congestionamento. A gente estava em deslocamento aqui pelo trecho e nos deparamos por uma retenção de fluxo. Em primeiro momento, a gente não sabia o que se tratava. Confirmamos por volta de 11 horas e 30 minutos, era isso, que se tratava de um acidente. Um acidente de elevadas proporções, graves proporções. Segundo testemunhas, a vítima teria dormido ao volante e acabou invadindo a contramão. O motorista da carreta tentou desviar, mas não conseguiu. Com a colisão, o carro foi arrastado por cerca de 15 metros. A vítima foi identificada como Carla Roberta Pantoja de Lima, de 40 anos de idade. Ela ficou presa nas ferragens e morreu no local. O corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção. Nós fomos acionados no horário de 12h13, fizemos deslocamento pela Torquato Tapajós, chegamos aqui e estávamos esperando, aguardando a perícia técnica para realizar a perícia. E assim que eles realizaram, foi feita, nós tivemos autorização para fazer o desencarceramento da vítima aqui no local. O motorista da carreta não teve um nome divulgado. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e passou pelo teste do bafômetro, que teve o resultado negativo. Como que para uma carreta com dois containers? Você viu o tamanho? Como é que um cavalo que está puxando dois containers, que é essa parte de frente, que o motorista da carreta pilota e leva, sai carregando os dois containers, para dois containers? Porque além da velocidade, quem sabe aí velocidade, entende um pouquinho lá da base, lá da época do segundo grau, a mesma velocidade da carreta é a velocidade lá do container. Então tu para aqui, tem que parar os dois containers, é a mesma velocidade do corpo da pessoa que está dentro. Então tu freia, tem que esperar parar todo mundo e corre o risco ainda do container sair e levar para frente o cavalo. Então ele tem que frear devagar, que ele para o cavalo, mas o container está na velocidade do cavalo. Então quando ele freia, o container pode passar direto, ele tem que frear devagar e ir controlando. Mulher, infelizmente, foi uma fatalidade. Mais um caso que a gente precisa aprender. Moto com capacete, nada de dirigir com sono. Não pode dirigir com sono, gente. Dirigiu com sono, cochilou. E a estrada de Presidente Figueiredo é uma estrada que tem uma reta, né, Ivan? O Ivan conhece muito bem também a estrada de Presidente Figueiredo. Você vai ali, ó, tu tem que botar, botar o sono na última, ficou com sono, dá uma encostadinha, não pode cochilar. E mais um detalhe, se você vem com o seu carro fechado e com o circuito lá, o botãozinho lá ligado, circulação interna, tem um momento que você começa a respirar o gás carbônico. Isso aqui já é explicado aqui dentro dos carros, tem um manual. Se você vai pegar grandes estradas e vai ficar muito tempo dirigindo o seu carro com o circulador interno do ar, você precisa baixar o vidro, porque você acaba tendo sonolência por causa da renovação do ar-condicionado, que fica só dentro do carro. E você acaba aspirando o gás carbônico, o seu próprio gás carbônico. E aí você vai ter sonolência. Atentem pra isso. Mas você tá falando besteira, pesquisem. Pronto, vocês mesmos tiram as suas próprias conclusões. Pesquisem. Então tem que baixar o vidro e ir com o vidro aberto, pra poder ter a renovação do oxigênio dentro da cabine, dentro do carro que você tá dirigindo lá. Entendeu? 12 horas e 14 minutos, infelizmente uma moça dessa, que devia estar passeando, voltando do passeio, acabou morta embaixo de uma carreta. Que é o famoso ditado, pra morrer basta tá vivo, né? Que a gente vê. Tava falando o dia desse, falei com a Patrícia de Paula agora no camarim. Infelizmente teve que acompanhar o velório do Tadeu de Souza junto com o Ivan Nascimento. E é uma tristeza. Todas as vezes que a gente vai pra velório a gente volta reflexivo, né? Muito rápida a vida. Muito rápida. 12 horas e 15 minutos, no fim de semana, um homem foi atropelado no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. E um outro, no Colônia Antônio Aleixo, a Bárbara Mitoso, traz o balanço de ocorrências de trânsito. Na manhã deste domingo, um Flanelinha ficou ferido após ter sido atropelado por um motoqueiro na avenida Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira. Segundo informações da polícia, o Flanelinha estava bêbado quando tentou atravessar a avenida e foi atingido. Ele não corre risco de morte. Também na manhã deste domingo, morreu o aposentado de 73 anos, Manuel Venâncio de Souza. Ele estava internado desde a última sexta-feira no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, após ter sido atropelado na avenida Getúlio Vargas. No bairro Colônia Antônio Aleixo. Segundo informações da polícia, o aposentado estava tentando atravessar a rua por volta das 11h30 da noite, quando foi atingido por um fusca cinza. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você ao estúdio. 12h17, que fatalidade, né? Mais um idoso que infelizmente morre no nosso trânsito. Não é o primeiro que a gente traz. A gente sempre acompanha essas ocorrências de trânsito com os idosos. E infelizmente a gente traz mais um caso desse. Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que eu vou trazer uma dica para você que está aí do outro lado. São 12h18min. Está preparado, Gesiel? Posso ir lá? Vem cá comigo então, vem. Vamos lá, minha gente. Agora a gente vai falar de casa nova. Está pagando aluguel? Está procurando um lugar melhor para a sua família? E se você pudesse ter sua casa própria perto de tudo? Gostou? Então você precisa conhecer o Parque Ville Municipal. Apartamento com dois quartos e lazer completo. Tem piscina, churrasqueira, playground próximo ao clube municipal. Aproveite as condições especiais de lançamento. Entrada a partir de R$ 999,00. E tem ajuda do governo de até R$ 23.200,00. E garantia dos menores juros do mercado. Bom demais, né? O Parque Ville Municipal tem conforto e segurança para toda a sua família. Quer conhecer melhor? Então visite o decorado do estande que fica ao lado do Clube Municipal na Torquato Tapajós, número 1357. Ou ligue 4020-0400. O Parque Ville Municipal é uma realização RD Engenharia e Direcional. 12 horas e 17 minutos. Ainda bem que está melhorando a economia e a construção civil também. Isso é bom aqui para a Daniel. Isso é bom, gente. A economia está movimentando, está circulando dinheiro. Isso é bom. 11 e 18, Ivan. Esse relógio está muito doido, viu, bicho? Olha o relógio. Esse Rayan está doido. Arruma esse relógio, Rayan. Arruma esse relógio. É claro. É claro. E o Ricardo também. É claro que vai arrumar o relógio, né? Liga para a gente e manda mensagem pelo nosso telefone. Você que está indo ao lado acompanhando o programa da comunidade pode fazer sua denúncia pelo nosso WhatsApp. Vamos para o interior. Vamos lá trazer informações de Presidente Figueiredo. Lá em Presidente Figueiredo, os alunos da zona rural sofrem com a precariedade do transporte escolar. Os veículos trafegam por estradas destruídas e completamente lotados. Vamos ver. Pais de alunos denunciam que o transporte é feito em ônibus superlotados e nem todos os dias passam nos pontos de coleta. Quando o ônibus passa, não leva, que é o caso do ônibus do estadual. Na entrada do ramal do Louro, encontramos pais e alunos esperando o ônibus que os levam até as escolas na sede do município. Quando o transporte aparece, ninguém quer ficar. Todos querem embarcar. E no retorno para casa, tem um outro problema. A demora. Nós esperamos aqui oito horas da noite. Nós estamos aqui de plantão esperando. De acordo com o secretário de educação de Presidente Figueiredo, o excesso de lotação acontece porque um dos veículos contratados está em pane mecânica. Talvez por causa disso, isso não estejam vindo lotados. A representante da Seduc em Figueiredo fala que a quantidade de ônibus disponibilizados atende a quantidade de alunos. Disse também que três ônibus estão à disposição para ajudar na demanda do município. Do município só tem um ônibus. E realmente a demanda é muito grande. Mas na ponta, a situação não é aprovada pelos pais e alunos, que sofrem para conquistar dias melhores em salas de aula. Se for estado, traga só estado. Mas como vem município, então pegue todo e não faça divisão de pessoas. E tu que está aí sendo levado pelo teu pai, né, no ar-condicionado, não tem que ficar esperando no sol, na chuva, não tem que pegar uma estrada destruída como são essas estradas dos ramais. Olha a estrada, olha aí, ainda tem coragem de abrir a boca para reclamar. Guerreiros são esses que estão aí, na beira da estrada, pegando ônibus de qualquer jeito para chegar até a escola, esses são guerreiros, esses aí vencem, esses vencem. E não a gente que está aqui, pode chegar a qualquer momento na escola, pessoal que está em casa aí, que pega o ônibus também, está ali, pode chegar o ônibus, tem ônibus, apesar do transporte coletivo também ser aqui uma tragédia. Mas isso aqui é que é difícil. Isso é difícil. Prefeito, vambora. Vambora alugar um ônibus extra, vambora providenciar um ônibus extra, porque não dá para ficar desse jeito não. Quem fica na ralação é a família, o estudante, o adolescente, mas ano que vem é a eleição. Ano que vem vai todo mundo votar. Eu quero saber se vão votar direito ou vão votar errado. Vambora se concentrar, meu povo. Vamos saber direitinho aí em quem se vai votar, porque não é todo mundo que merece seu voto, não. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente volta aqui para a cidade, fala de comunidade, mais especificamente, a gente vai lá para o Campos Salles, tem uma família que está morando do lado de um terreno abandonado, só que a família está sendo atacada por bichos que saem do matagal do lado da casa. Presta atenção e às vezes a polícia bate na porta para dizer, pulou ladrão aí para dentro da casa de vocês, estava escondido aqui nesse terreno fumando maconha, estava escondido aqui nesse terreno aqui, para poder roubar o pessoal e pulou aí para dentro da casa de vocês. A gente vai entrar para procurar. Olha só que situação, 12h21, põe na tela para mim. Oi, Márcia, hoje estamos aqui na rua Surucuá, que fica no Campos Salles, no Tarumã. E eu estou aqui com a Rose, que essa Rose aqui é aquela telespectadora que mandou as fotos para o programa falando do terreno abandonado que está dando o maior trabalho e prejuízo aqui para ela e para toda a família. Essas são essas fotos que vocês estão vendo aí, que apareceu no programa. Então, a partir daí, a Márcia pediu para que a nossa equipe estivesse aqui na casa da Rose. O que acontece no local assim? A gente encontra cobra, barata, rato, que vai tudo para dentro de casa, né? Aí, quando chove, alaga tudo, aí quem se prejudica é a cara da minha sogra, que fica prejudicado, né, no alagado. Agora, além disso, fala aqui, a sogra, que também nos atendeu aqui gentilmente, falou que colocou até essas madeiras aqui para separar o terreno, né? É, para separar o terreno, porque geralmente quando as pessoas saltam por aí por cima, né, que a gente mora na parte de baixo, aí correm tudo para esse terreno abandonado. Porque dá acesso para uma outra rua de trás, entendeu? Aí dá a entender que é aqui para casa, mas não é, é do lado que fica o terreno. E a senhora estava até contando que teve um assalto em cima, que eles desceram, entraram aqui e aí a polícia foi bater aqui na sua porta, porque deu a impressão que a pessoa estava entrando aqui na sua casa, né? Eu acordei aqui umas duas ou três noites aqui com a polícia batendo na minha porta e E o pessoal pensa que é para cá, né? Os policiais descem aí, a gente vai explicar, mas não querem saber às vezes também, né? Então eles pensam que é para cá, mas não é para cá. Na verdade é no terreno do lado da minha casa, que é um terreno baldio, né? Já tentaram entrar em contato com o dono desse local, ele às vezes passa por aqui e nunca conseguiram resolver uma situação dessa aqui, né? Nunca, nunca, nunca. Toda vez ele fala que vai fazer alguma coisa e não faz nada. Aí a vida é isso aí. Cinco pessoas que moram aqui nessa casa e estão convivendo. Tem um bebezinho, né? Que é o bebezinho da Rose. Tem um mês, né, Rose? Tem um mês de recém-nascido meu filho e aí tudo isso prejudica, né? Tudo isso está prejudicando a gente aqui. A saúde dele também está em risco. Bom, mas então esse é o problema. Esse terreno abandonado, o dono não aparece. Foi colocado essas madeiras para separar os terrenos, mas até a madeira agora, está caindo e agora as moradoras aqui, toda a família quer uma solução, quer que este dono do terreno apareça para resolver essa situação. O que não pode é ficar assim com muito bicho andando, saindo daí, vários animais saindo daí também, muitos ratos, insetos passando para esse lado e ela, como bem falou, tem um fininho de um mês, um recém-nascido que não pode ficar numa situação como essa. Então esse é o pedido ao poder público para que possa acionar esse dono do terreno para resolver definitivamente essa situação que está precária. Inclusive aqui, ela também está informando que é super escuro porque não tem uma boa iluminação, ou seja, tudo piora para esse lado. Se é escuro, se tem todo esse matagal, aí uma pessoa salta lá em cima, desce aqui, fica difícil de achar, correndo o risco até de entrar na sua casa. Então, que a pessoa que seja o dono desse terreno aí, venha resolver, porque eu tenho certeza que se começasse a construir alguma coisa nesse terreno, num instante esse dono aparecer. Então vamos lá, a gente tem que garantir aí o direito de ir e vir de toda uma comunidade. Então uma só pessoa não pode prejudicar uma família de sete pessoas que moram ao lado desse terreno abandonado. Então fica aí o pedido para que o dono apareça e resolva. Aqui é a rua Surucuá, é bem fácil assim de achar Campo Sales, no bairro Tarumã. Então o endereço está dado, agora está na hora do Poder Público fazer a cobrança devida a esse dono do terreno. Obrigada, Patrícia de Paula. A gente manteve contato com a Implube, a Implube não respondeu a gente até o presente momento. É importante lembrar, para quem está aí acompanhando o programa da comunidade, que a Constituição prevê que a propriedade privada tem que cumprir uma função social, sob pena de perder a propriedade. Sabe o que tem que fazer? Alguém tem que botar uma cabaninha lá dentro, fica lá escondidinho, quietinho, posse mansa e pacífica, dá direito a quê? A uso capião. A pessoa que não toma conta do seu terreno merece perder o terreno. E a nossa legislação prevê isso. E isso não é ilegal. O uso capião é previsto no nosso Código Civil e você pode fazer uso dele. Monta uma barraquinha bem escondidinha lá no terreno e fica lá. Acho que se eu não me engano, área urbana são em cinco anos. Fica lá mansa e pacíficamente, e aí depois tu requer a propriedade na justiça. Que aí eu quero ver o dono do terreno reclamar pra quem? Vai reclamar pra quem? Não limpou o terreno, não cuida do terreno. O terreno é um prejuízo. Olha isso. A população que vai ter que fazer o teu serviço, a população vai ter que ir lá derrubar essa árvore desse matagal todo, vai ter que fazer isso. Cadê a prefeitura? Tem que tomar conta disso aí também. Bom, os órgãos municipais de fiscalização, tem que cobrar lá do proprietário do terreno. Então, quem tem terreno e não cuida bem dele, tem que perder o terreno. 12 horas e 26 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode fazer sua denúncia pelo nosso WhatsApp, ligar pra cá. Ninguém ligou hoje pra gente, meu Deus. Pode ligar pra cá pra falar comigo? Liga pra mim pra dar um oi? Né? A gente tá aceito, não tem problema não. Liga pra reclamar que a gente tá aqui é pra isso. Solta essa sirene, Ricardo. Solta a sirene. Na Cidade Nova, a coisa também que tá feia é a Zona Norte. A gente trouxe um pouquinho aqui, recado pra vocês da Zona Sul do Morro da Liberdade. Um homem foi morto dentro da própria casa. Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso. O crime aconteceu na rua Saciara, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. Segundo informações da polícia, dois homens entraram em uma residência por volta das 3h30 da manhã de domingo. Eles estavam atrás de Railson Barbosa de Lucena, de 30 anos, conhecido como Jabá. Só que essa primeira casa que eles entraram não era a de Railson. Mas eles aproveitaram ainda o momento pra roubar dois celulares e uma quantia em dinheiro. Depois disso, eles continuaram procurando aí a residência da vítima, do alvo deles, que era o Jabá. Até que eles conseguiram encontrar a residência, arrombaram e executaram Railson com quatro tiros na cabeça. A polícia disse que Railson não tinha antecedentes criminais. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso pra saber a motivação do crime e os autores. Volto com você ao estúdio. A polícia vai até investigar, mas a gente já sabe o que é isso aí. Execução, acerto de contas. Infelizmente. Característica é muito parecida, infelizmente, com todos os outros comportamentos que a gente vê. Mas a polícia vai investigar e vai chegar aí numa conclusão mais exata, inclusive com a identificação dos autores, porque os autores, obviamente, precisam ser presos. Não interessa o motivo, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Você que faz seus negócios aí legais tem que assumir a responsabilidade das ilegalidades que você comete. Não pode ficar tirando a vida dos outros e trazendo risco pra quem não tem nada a ver com as suas escolhas, como o caso da criança que foi atingida com um tiro na perna. Porque tá lá o pessoal brigando por causa de tráfico de drogas, vem um grupo de seis pessoas num carro vermelho, mata, executa um com três e a outra com seis tiros e uma criancinha que não tem culpa de nada leva um tiro na perna e vai pro Joãozinho. Ainda ocupa, ainda atrapalha a saúde, ainda causa despesa pra saúde, porque foi o tiro do bandido que tá lá causando despesa pra saúde. Ainda bem que a criança tá bem. Isso é que importa. Saia aqui da cidade, vão pra Carauari, um homem foi preso, suspeito de matar a própria esposa, Sebastião Souza, traz os detalhes. Em Carauari, a 788 quilômetros de Manaus, o domingo, Dia dos Pais, foi marcado por uma tragédia. Um homem chamado Francisco Fidelis, de 43 anos, assassinou a ex-companheira Maria da Conceição da Silva, Cunha, de 42 anos, com duas facadas que atingiram o tórax da vítima. O motivo foi o fim de minicídio, foi que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Segundo os vizinhos, o casal estava separado e Francisco Fidelis não se conformava com a separação. Em outras ocasiões, o homem já havia agredido a ex-companheira, que registrava boletim de ocorrência, e até houve uma medida protetiva. Porém, no domingo, Dia dos Pais, Maria Cunha havia comprado pão para os filhos, quando Francisco estava esperando a mesma, numa esquina no bairro Ramalhão, por volta das nove horas, e esfaqueou a vítima. A mesma foi socorrida e levada ao hospital da cidade. E não resistiu aos ferimentos e morreu Maria Cunha desde os filhos. Voltamos com você no estúdio. O caboclo, no dia dos pais, não tem amor nem pelos próprios filhos. Deixou os filhos órfãos, porque a mulher morreu e ele foi preso. Vai ficar com quem os filhos dele? Olha isso! Mais um caso de violência doméstica que acabou na morte de uma mulher dessa, bonita, jovem, com todo o vigor físico, porque o homem, o homem diz assim, não fica comigo, não fica com ninguém e tira a vida da pessoa, tira a vida da mulher. Aí a mulher é obrigada a ficar pegando porrada assim, Ivan, pela cabeça desse doente, a mulher é obrigada a ficar pegando porrada. Ele bate nela e ela tem que ainda assim ficar com ele, aguentar calada, aguentar calada. Aí ela se resignou, foi contra, quer educar os filhos num ambiente sem violência, quer educar os filhos com amor, com tranquilidade, o bandido, que aí agora virou bandido, é criminoso. Se eu chamo o traficante de bandido, por que eu não posso chamar o cara que mata uma mulher de bandido também? Não é assim que funciona? Acaba safado, deixou os filhos órfãos, matou a mulher e foi preso. Que cabeça doente, né? Cabeça louca. E olha, os criminosos não respeitam nem a igreja. A gente vai lá para Parintins trazer as informações de que lá na catedral da padroeira Nossa Senhora do Carmo, a catedral foi assaltada. Acreditem, quem conta os detalhes é o Rony Belchior. Na tarde dessa sexta-feira, a catedral de Nossa Senhora do Carmo foi alvo de vândalos. Eles adentraram durante o início da tarde e mexeram, destruíram alguns pontos da igreja. Nós estamos aqui na paróquia da catedral e vamos falar com o vigário-geral, o padre Carlos Caridade, que tem melhores detalhes e pode nos dizer qual foi o prejuízo causado à paróquia da catedral. O prejuízo maior foi que eles quebraram praticamente todos os cofres da catedral, foram arrombados, não levaram nada porque hoje pela manhã nós já tínhamos recolhido o dinheiro que tinha lá, não era nem muito porque durante a semana não temos muita oferta. E o prejuízo maior foi que eles também arrombaram a porta do Sacrário, jogaram as hóstias dentro do Sacrário e levaram a âmbula. A âmbula é aquele recipiente onde nós colocamos as hóstias consagradas. Então a gente pede assim, lamenta o fato, pede se alguém vê se essa âmbula por aí que entre em contato conosco. O prejuízo maior então realmente está a fé católica. Sem dúvida alguma, é uma ofensa a nossa fé, a fé do povo católico, porque a gente fica assim, a gente pensa que a igreja é um lugar de respeito, um lugar de oração, infelizmente acontece esses fatos. Então não é apenas a um ou a outra pessoa, mas é todo o povo católico de Palitins, que deve se sentir ofendido, atacado por mais esse ato que aconteceu em nossa igreja. Aí faz igual o filme Lê Miserrable, que o padre vira lá para o assaltante, que é o Laianissa que faz, que é o tradicional e diz, tu está me roubando, ele rouba a igreja também. Aí o padre diz assim, pois então, toma aqui, leva logo tudo, porque tu vendeu tua alma para o diabo, mas eu compro ela de volta e entrego para Deus. É mais ou menos assim que tem que fazer, o padre tem que perdoar, não tem jeito, não é assim? Jesus não perdoa? Vamos para Itacoatiara, porque lá em Itacoatiara, os assaltantes que roubaram postos de combustíveis lá em Itacoatiara, a gente trouxe na semana passada, foram presos. E salva de palmas para a polícia. Cadê aí, Ricardo? Salva de palmas, Ricardo, para a polícia. Prender a bandidagem ou ir à cidade com outros detalhes? Põe no ar. Os investigadores da equipe Poruja, aqui do 2º DIP do município de Itacoatiara, que tem no comando o delegado Paulo Barros, prenderam em flagrante na rua 25, bairro Mutirão, Timóteo dos Santos Gomes, de 21 anos. Ele é o autor de quatro roubos a postos de combustíveis aqui no município, que ocorreram na última sexta-feira. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança dos postos. Além de Timóteo, a polícia procura por Ivano Barros da Silva, com parça de Timóteo nestes assaltos. E a polícia encaminhou esse ladrão aqui para o 2º DIP para ficar à disposição da justiça. E nessa operação, a polícia também conseguiu prender Pabllo Guilherme da Silva, de 19 anos, na rua 25, no bairro Mutirão. Os policiais estavam em diligências para capturar os autores dos roubos ao posto de gasolina, quando perceberam que Pabllo havia corrido para o quintal de sua casa e se escondido em um banheiro. E aí, próximo ao banheiro, foram localizados alguns pinos vazios de cocaína, de droga. Foi encontrado escondido no forro de um dos quartos da casa uma considerável quantidade de cocaína, o qual estava dentro de uma meia, onde também havia algumas anotações. A polícia viu, então, aí, rezou o flagrante do Pabllo, que foi também trazido aqui para a delegacia e já está à disposição da justiça. Eu volto para o estúdio. Obrigado, Ilha Cidade. Está pensando que no interior não tem polícia? Polícia tem polícia e polícia eficiente. Prestou aí rapidinho o que deveria para a sociedade, trouxe a bandidagem para dentro da cadeia, que é onde tem que ficar. Tem imagem do circuito interno de onde é, diretor? É daqui da cidade? Daqui da capital? Lá no Dom Pedro, você acompanha as imagens. Olha só isso! Olha! Volta essa imagem! Bora! Bora, Gisele! Volta isso aí! Olha! Acha bonito derrubar a parede dos outros, o portão dos outros. Olha isso! Olha isso! Opa! Corre! Corre! Pronto! Eu borro a parede e correu. Que situação! Como é que foi? Identificaram essa placa, diretor? Está com uma iluminação ali, não sei se identificaram. Presta atenção de novo! Ele sai, olha aí, saiu, derrubou o portão e voltou. O que é isso? É briga com o vizinho, é, meu filho? E é assim que tu resolve? Olha a educação do caboclo! E tinha gente dentro do carro dando suporte. Ó, isso teve... Segundo as informações que a gente recebeu no nosso WhatsApp, esse tipo de vandalismo está comum no Dom Pedro. Ele vai lá, chuta o portão, derruba o portão e corre para dentro do carro. Aí tu vê o pessoal dentro do carro dando, incentivando, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Chuta lá o portão, chuta lá o portão. Aí esse aí, que não tem coragem para estudar, se acha corajoso porque os colegas estão lá incentivando a fazer o mal. Sai rindo, se diverte, morre de rir dentro do carro, né? Quero ver ganhar um prêmio. Quero ver ganhar um prêmio por matemática, ganhar um prêmio por português. Quero ver ele dizer, meu irmão, não vou andar mais com vocês, não, porque vocês não são boa peça, não. Isso aí, isso aí é desafio, viu, minha gente? Isso aí é desafio. O diretor ainda fica ali, achei a Ebner, fica bem assim, ó. Desafio, fica desafiando o outro para saber se o outro é corajoso. É por isso que eu virava. Olha, isso eu não vou dizer, minha gente. Cheven, eu ouvi teu grito daqui, Cheven. Quando eu encontrava com algum coleguinha, maligno, cuspia, eu posso dizer, o pessoal ia para lá e cuspia, para ver quem cuspia mais longe. Olha, quando eu encontrar com algum coleguinha, na minha, deixa para lá, lá na minha, lá na escola, então não tem coragem de fazer isso, meu irmão? Não tenho coragem mesmo, não? Porque a minha coragem está aqui dentro, eu não tenho que te provar nada. Tem que provar o quê? Tem que provar o quê para a colega? Ah, fala sério, olha aí, tem uma vida inteira pela frente, fazendo uma besteira dessa, a câmera pegou, vai passar vergonha agora. Não sei que tipo de jovem é esse, é o jovem lá que é, só fica tirando essas brincadeiras de mau gosto, ou se é alguém envolvido com coisa errada realmente, não sei. Polícia vai identificar, porque isso é crime. Está se divertindo, cometendo crime? Quero ver quando for deitido. Aí a polícia vai ligar para os pais, não sei se é menor de idade também, vem buscar teu filho, teu filho foi apreendido. bonito para ti, né? Bonito. 12 horas e 38 minutos, vamos embora para o Emerson Santos, que o Emerson vai trazer mais uma dica para a gente. Emerson, é contigo. Isso mesmo, Márcia, agora eu estou ao vivo aqui da Avenida Djalma Batista, a drogaria mais barata do Brasil. Isso mesmo, 24 horas para melhor te atender, viu? Medicamentos, perfumaria, drogaria barata mesmo, é aqui, por aí, diz que é barato, que tem promoção, mas aqui o preço é real, para você não perder essa oportunidade. Começa a semana maravilhosamente bem, comprando no lugar certo, aqui no verdadeiro Rasga Preço. Eduardo, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Realmente aqui é o melhor preço de Manaus. Temos oferta, temos oferta, mas é a farmácia mais barata do Brasil, é a outra. Vamos conferir de oferta? Vamos de oferta, a primeira oferta no ar. Ei, eu insisto no ômega 3, tá? 120 cápsulas, mil miligramas. Gente, o nosso preço de oferta já é R$ 38,99, agora aqui, Rasga Preço, aqui a gente pode, R$ 14,99. Rasga o preço. O ômega 3 mais barato do Brasil. Vamos aqui no Massajuan, contusão, torcicolo, reumatismo, dor muscular, uma pancada, um hematoma. R$ 19,79, R$ 5,99, gente, R$ 5,99. Não está perto de vencer, temos estoque, quantidade, variedade. Aerosol, Rexona Aerosol, R$ 15,99, já é um preço bom, só que a outra ideia é melhor, R$ 10,99. Todas as fragrâncias que você quiser. E outra coisa, não tem limite de compra, viu? Não tem limite de compra, você compra o quanto e o que quiser. Xarope Spec, R$ 22, R$ 23, R$ 25, por aí. O meu, gente, R$ 8,99 Spec. Quem sabe, conhece, R$ 8,99 Spec. É comigo. Tem massa, muito mais. Oxiderm, pomadinha para assadura, melhor preço do Brasil, não é nem de Manaus, é o melhor preço do Brasil, Nistatina mais óxido de zinco. De R$ 42,20, R$ 7,99. Gente, uma informação quente, rasga o preço, gente, informação quente, estamos chegando no Fuxico, no Manoa, com preço baixo, oferta, mega loja, muita coisa boa. Vou passar a data para vocês, Emerson, suplemento, com 20% de desconto, loja 24 horas, aqui na Dijaba, e na Tor 4, ao lado do Vitória. Compre, 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 aqui mesmo, viu? Vem aí, duas mega lojas, Zona Lerte, e também Zona Norte, também, para você, é claro, não deixar essa oportunidade passar. Comece muito bem a semana, drogaria ultra popular, drogaria mais barata do Brasil. Gostou? Agora vem para cá. Seguinte, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, fique aqui. E aí